48 horas acordado, isso é cachorro magro business, sem carteira assinada, isso é cachorro magro business, meu mano Michael Douglas Olha o seguinte galera, não sei jogar, vocês tem que me carregar na cacunda, me ensinar como é que funciona Me ensinar como é que joga, eu aprendo com 5, 6 dias Vamos embora, vamos embora, é boys, é boys, vai pra que esse minuto e 5, tá com arcavando já? É não velho, você é só preparar na frente, você vai ter que me ensinar que é eu que não sei jogar Aí é o seguinte ó, youtube.com.netstalk ou twitch.tv.netstalk Eita, a tela tremeu, passou um fantasma aqui na minha frente Passou um cara invisível, ele vai achar que eu sou luba É invisível, é um cara invisível Ai, tem que me matar, é que eu fico de uma ego, não era do meu time não Eu fico de uma ego, não era do meu time não Cara Mata os caras aqui, tem razão na ATS Mata todo mundo aqui atrás Eu nunca gostei sendo, cala a boca Vai lá galera, mata pro cara que a de ABS É de ABS O que que a ABS, nada a ver com ABS, ABS é feio Entra no, entra no Don Clancy só pra divulgar o canal Aham Eu nunca tenho uma oportunidade No, ô galera, lembra no youtube.com.netstalk A gente chega na jogar, vai lá e dá uma força no canal, entendeu? Entendeu? Tô quase ficando rico aqui no canal, já ganho dois reais por mês É louco, é louco Não, me sério honesto, quanto que ganha quando faz vídeo? Oh boy One kill, one shot Nemesis é o que liga, cara Eita Olha lá, não falei que Nemesis é o que liga, mas até o outro Sorte que eu ganhei esse riff do meu amigo Direita galera, presta atenção Calma Opa, bateu aqui, eu tô chiquinho Tem gente falando nessa bagaça do Gost Tem Calma, o que que aperto? Out Out Eu aperto o botão do controle do Tec, do mouse Nossa Meu Deus Ah moleque, pra quem nunca jogou, já matei dois, eu sou muito bruto mesmo Será que tem jeito de jogar com o controle de Xbox? Dá, mas é horrível, cara Calma, matei seis Deixem 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 Ah, mas tem quatro Ah, mas tem quatro Nossa, quatro, ele acabou de usar o Blitz Oh, maluco desceu ai, Uss, cuidado Eu vi Eu vi Ai, tá perdendo o Charlie Por causa de Nettock Tem gente na varanda dele, velho Uh 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 Oh, homem Go go Vou pedir meu pai um dia me comprar o... Rust. Pede dinheiro pra você dar rolê na rua, que melhor. Por que você fica muito bravo, igual o Gustavo? Não. A história é longa. A história de vocês é longa. Não, mas tem gente que fazer casa naquela bagaça? Claro. Esse é o único problema desse jogo. Esse é o único que você faz. Por que? Ui, esse head aí, maluco. Você mesmo? Oxe, menino, chama amanhã pra ver como é que é essa jogada. Mas, 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 mas eu tô bom nesse jogo, menino. Vamos embora, galera. Vamos embora pro anime, cara. Matei quatro já, primeiro. Oxe, menino. Tira a cabeça da frente, menino. Entrei pra essa tal de NZU, só me ferrei, mano. Ô vida triste de quem não tem um clã. Vocês é mesmo time? Aham. Oxe, menino. Minha granada, menino. Ah, não tá não. Ele tá somando no meu site. Ah, que legal. Correndo nada. Paraco. O saco também mudou o mapa. Eu morri, do quê? O mapa 1.15 mudou. Ah, sim. Um pouco. É que lei, você é de lei, cara. Eu morri. Eu morri. Só assim, modificou ele aqui. Quase matei, pô. Eu morri. Eu morri. Lose em Charlie. Super ruim em Charlie. Morri, eu sou ruim em Charlie. Eu sou ruim em Charlie. Tá, estou de treinado, hein. Secure em Charlie. Esse tal de netstock é o leaf, hein. Esse tal de netstock é o leaf, hein. Você conhece? Tô bom. Que posta, mano. Eu tô de penúltimo aí. Você conhece? Mas tá bom pra quem nunca jogou, né? Eu não conheço esse netstock aí, não. Sabe quem joga melhor que o netstock? Minha mãe! Vá, vá, menino. Tua mãe joga demais. Ah, costinha. Esse tal de netstock tem um canal no YouTube? Tem dois aí no B. Eu não tô te citando, não, cara. Até parece que ninguém viu, né? Até parece que ninguém ouviu. É, ele fala... Netstock. Parra, netstock. Duas vezes aí. E aí, impasse no meu canal. É, saco pra cão. Tá um scan do lado do beco aí, pra um guardia com o Bleach, pra ver como é que tá. Eu não tô entendendo nada o que esse Rodrigo Sampaio tá falando. Um scan. Galera, dá o tal do scan pro cara aí, mano. Vai lá, entrega ele. Você não tá de scan, não? Eu não. Vou pro agora. Como é que dá o scan pro cara, gente? Como é que tá o scan pro cara? Tô pegando o scan aqui. Pera aí. Aí, mato. Eu tinha três. Tem três caras lá naquele becky, velho. Que morro. Vai eles achar que é nubo, ó. Como é que eu te entrego o scan, Rodrigo? Toma aqui, tá comigo. Você não pediu. O granadeiro é um cara... Como é que eu te entrego o scan, Rodrigo? Salvei o... Salvei o... Salvei sua bunda. Vai aí, aí. Ah, agora você morreu. Delícia, hein. Sei não, cara. Tem jeito de entregar o scan pro cara, não, galera. Ele pediu. Eu só pego o scan. Eu pergunto como que dropa, como que dropa. Como é que vai pra dropar o scan aqui? Aí você não falou, não, cara. Eu não vi isso pra pensar, não. Ninguém gosta de ensinar, não. No rush, dá pra dropar, cara. Como que eu faço pra usar ele, então, já que eu não posso dropar aí? No rush, valeu, mano. Valeu. Fala que é de bebê. Eu não sei de bebê. Eu tô com o scan mesmo. Eu tô com o scan, meu. Eu queria te entregar aí, mano. Eu não sei como é que entrega. Como é que vai pra dropar, mano? Eu não sei de bebê esse negócio. Pergunta no E que ativa ele, a gente vê a galera que vê o time dele. Ah, sim! Pergunta como é que faz pra usar a poção de vídeo. Ah lá, ah lá, ah lá. Ah, moleque, eu aprendi. Pergunta como é que faz a poção de invisibilidade. Como é que faz pra usar o scan e invisibilidade ao mesmo tempo? Fala. Tem como eu usar o scan e a parada de ficar invisível direto, da mesma hora? Não, não. É um de cada um. Não, não fazia isso. Pra meu amigo conseguir, mano. Caralho, pessoal. Esse viado exorável falou pra mim que tinha jeito esse monte de bosta, deixou entrar no scan. O Kudibur fala que tem jeito sem ter. Sem ter. Kudibur. Ah, valeu, valeu, Nubão. Não tem jeito, não tem jeito. Não sei o meu, merda. Por que você me disse, não é errado? Eu me doro. Eu me doro. Tá aí. Eu vou pra deixar isso. O que que eu vou achar é que eu não acho que eu vou cair Nossa! Meu Deus! Nossa! Caraca, eu tô aqui mesmo ali embaixo Ó, vou usar de novo, hein Ah lá, moleque Deixa o escândalo, deixa o escândalo Cuidado aí, Zoraco Se eu podia deixar você morrer, mas eu não vou deixar não Dá o escândalo, vai, velho Acabou! Acabou! Caraca, seu escândalo, não vim matar as caras não, orau Puts, eu dei 300 tiro na frente do cara Ah atrás, tem um cara aí embaixo, na escadinha, cuidado Dá um avanço, dá um avanço Porra, tu avançou Ó, já pode jogar, eu acho Oi? Já pode jogar, já Que bosta, hein Voga aí que não é de convida Que bosta, hein Ah, não tem que perder mais não, hein Como é que vai convidar Nath, só que ele não tá na farite, hein Oi? Como é que vai convidar ele se ele não tá na farite? Para só o Charlie aí, velho Tem que círculo do Charlie aí Olha o escândalo de novo, ó Olha o escândalo de novo, ó O cara pulou com a minha mão ali Porra, louco, não morreu Calma, agora eu vou ter que tirar agora meu Ô louco, lá Curtiu o S3? Três animações extremantes? Tá pronto pra jogar em uma hora Porra Calma, que a gente matou todo mundo, meu Deus Securando Charlie A gente sinistro Melhor equipe do mundo, e falei que a gente ia ganhar hoje, cara Falei que a gente ia ganhar Falei que a gente ia ganhar Olha o maluco aí, ó Eu vou morrer Tem que ir pra você achar a equipe melhor do mundo Tinha uma granada animal Granadeiro é bem legal Granada, granadeiro, granadou Nossa, meu Deus A granada de granadeiro empipocou Peraí, pega Eu vou tomar aqui primeiro o ponto Se morrer aí a galera descarna E avisa alguma Desconecta Fica invisível esses caminhos no tempo Ah, moleque, matei mais outro O cara quando começa a jogar e mata desse tanto É muita violência pro homem só, tá? Granadeiro é bem legal Mais granadeiro irmão Ai ele aí no bico, ó Eu vou dar uma DS 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 Caraca, eu vou cagado Tchananananana Tchananana 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 Morri O cara matou pela resposta Matou pela resposta Matou pela resposta Eu sou muito mal, mano Pede só que bato o Barbie Hunter Invade velho, vamos só avançar Eita, tão vindo pelo berquinho Toma na pistola aí Hum, toma na pistola Tá bom, já não sou mais o penúltimo Eu sou o antepenúltimo Ah moleque Vai que caia um aí, eu vou ficar sendo o último Do mesmo jeito penúltimo Eita Tô atrás de você Zorak Vambora, vambora Batei na pistola Lá embaixo, lá embaixo Morreu Não vossa, não vossa, tem garota ali Não vossa, não vossa Por trás Zorak Tá limpo, tá limpo O Nerdstock Tá falando que cê é no Skype E fala por trás Zorak No jogo É porque tinha outro maluco com ele É verdade, ele tem... Aí os outros Zorak Caraca, joguinho a granada do cara começou a avançar Não, não vai, não vai ter a granada ali Caraca mano, gostei do jogo Agora só falta aprender a te refitar a item Fitar a item Como é que faz casa Não, casa é meio noite né cara Ah moleque hein, ganhei handgun metal O que que é isso? Agora acho que eu posso construir minha parada de ficar morando que eu ganhei metal Isso é igual rush né Assim, pra craftar o tipo de craft dele Crackear Como é que é a mesa de craftar Simulator Como é que eu cato ferro Como é que eu cato ferro Como é que eu cato ferro Cala a boca perdendo Cala a boca perdendo Ô Uso Você é viado mano Fala no chat do jogo Ô Uso Fala a seguir Você falou pra mim que tinha como catar metal nessa parada Igual no rush, seu viado Fica batendo nas paredes É um acertamento De metal nenhuma até agora Ah, não tem medo da fase Onde está? Tem que atirar na parede, Gosto? É, é Pera aí Eu quero catar metal e ficar parado no meio do mapa Sai Não sei nada Eu quero fazer um negocinho pra esconder atrás Sai 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 É uma barricada Tem que bater na árvore Tem que bater em árvore Tem que bater em árvore Ensina o cara como é que faz a arma de diamante Tem que pegar Tem que pegar pedaço de parede E craftar na mesa de craftar Que está em cima desse poste No meio do bagulho Eu peguei Eu peguei Eu deiti na parede Não peguei nada Meu inventário está vazio Tem que morrer para você fazer Tem que morrer morto pelos caras? Tem que me matar? É É Daí você ganha Então pera aí Mata aí Mata aí Mata aí Vem velho Chega alguém Chega alguém Chega alguém Vai lá ajudar o cara Eu vou parar de tentar craftar Vou craftar mais não Porque eu tomo tudo de medo Caraca só tem corpo no morto no chão Mata aí Mata aí Granada de Natal Tem umas bolinhas igual ao árbitro de Natal O que é que é que é que? Tô sem granada Manda um scan ali onde joguei a fumaça no NETSTOK Tô sem scan Manda um scan ali onde joguei a fumaça no NETSTOK E aí né, isso é em cima, isso é em cima O cara tá de doze aqui em cima Caraca, caraca Passei Ninguém só morre no saco Ai, ai, delícia Pegar a galera aí, três vindo pelo B Delícia, cara Eles tão vindo pela direita, tão vindo pela direita aí Cuidado, The Rock Que desculpa Tá doze também, cara Por que ninguém me avisa pra ter cuidado? Ah, cê só ensina os outros Não, cê tem que craftar a arma pra ficar melhor Ah, eu tô tentando, não peguei nada de craftar a arma, senhor viado Como é que faz armas de diamante? Os Asks, esses viados não ensinam, não Chega lá no D que cê ganha a arma Chega lá no D que cê ganha a arma Cê já craftou a workbench, pelo menos, cara? Porra Cara, como é que eu vou craftar se eu não peguei madia? Tentei cortar a árvore, não cortei nada Tentei passar Matei outro Aceita Que esse cara tá falando? Entendendo todo mundo Que que eu entendo, adoro, venho Errado dos grabar Errado Aaaah Aaaaai A rewind Aeee Eu salvando vocês, tá vendo? Cês não me ensinam e eu mato pra vocês O que que não é para falar aqui para eu parecer bem noob agora? Oi? Parecer bem noob. Onde eu quero captar shelter? Mas coisa de rust, tem que ser coisa de Minecraft, daí os caras conhecem mais. Onde eu quero captar madeira? Ai, caralho, os caras fumou. Ah, moleque, hein? Aí, Nestoque, você conseguiu pegar a redstone? Redstone. Que redstone só tem na armadura dos caras, seu bosta? Não, mas fiz da redstone para fazer uma arma filé. Eu tenho que ver aonde eu estou matando, senhor. Eu tenho que ir lá pegar, mas acho que tem ninguém que está caçando os itens. Meu, que eu mato os caras e não pego nada. Você nem chega lá perto. Usar o scan, velho. O cara escreveu sem arma de diamante fica difícil. Ele está invadindo sem saber o que é. O cara escreveu ali sem arma de diamante fica difícil. Aí, o Bazinga falou certo. Como é que eu jogo sem arma de diamante? Eu não tenho arma de diamante. Aí, viu? Não tem arma de diamante não, velho. Você fez a poção de... Você não tem arma de diamante aqui não? Você fez a poção de vidro? Por que os viados falaram para mim então que tinha arma de diamante que era igual a minicraft Rush? Tem gente que tem poção de invisibilidade. Você viu aí, né? A poção eu tenho, pia. A poção já veio. Eu fico invisível. O pessoal não viu o potinho dela. Eu fui beber um trem aqui e jogar granada. No meu pego nem a mesma. Não dá não. Não dá não. Agora eu desanimei, que assim não tem arma de diamante eu fiquei triste. Porra! Não tem ninguém aqui não. Você fez skills você upou? Caralho! Me deu Charlie, mano. Caralho! Você upou suas skills, né? Eu não sei como é que upa não. Vocês tem que me ensinar depois. Só que deve ser mentira que vocês falaram para mim que tinha arma do trem e não tenho. Arma de diamante. Caralho! Caralho! Tu não vai me dizer que você vai matar o dragão ainda? O dragão ainda. Eu tô brincando, né? Tô jogando Dragon Age, né? Já é demais. Aí eu sei que é mentira. Agora as armas de diamante eu acredito, porque tem hora que tem neia que sai com armadura azulzinho. Deve ser diamante. Mas o dragão não? O dragão não? O dragão não. O dragão é fulho. 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 Vem comigo, pega de bola. Quem vai me dar arma aí? Falou comigo? Não, é fulho. Os reis porquê tem um grande atividade. Correndo. Então não tem, então não tem. Tem um ADS, tem um ADS, tem um escudo. Valeu, mano. Valeu. O blackout. Você tem crampo pra mim entrar não, Rodrigo? Não, não, Rodrigo. Oi? Tem um crampo pra mim entrar não? Crampo que esses caras meninos só fizeram hora com a minha cara. Cada um tem um problema, não tem problema não. Tem um problema especial. Usa macro pro seu par. Aí, eu matei um. Começa a vó. Matei dois. Vem, né, o teatro tá bem. Não, os caras vão ganhar, véi. Um gato maior bravo aí. Galera tá só. Nestoque, usa macro para o seu par, Nestoque. Eu estou cá, vem comigo. Vem comigo. Vai ganhando os AC. Ah, bosta. Ele está me escondendo. Matei na granada. Caraca, eu pensei que você ia morrer. Então não tem diamante nesse jato. Tem um cara lá atrás. Não, velho. Você tem que matar o dragão para pegar diamante. Não existe dragão não. Você está vendo o Rodrigo falando? Eu vou sair dessa merda desse campo. O que é que adianta? Não pode ensinar. Não sacanei, velho. Poxa. Atirando aí. Você fez a sleep bag que eu falei para você fazer? Eu fiquei igual um burro mesmo tentando fazer. Não tinha nada. Você tinha as madeiras? Você tem que catar as madeiras. Não catou madeiras. Não pode parar de tomar minha cara. Você está tranquilo. Estou falando para você, cara. Não dá não, cara. Você tem que fazer madeira. Você viu o tanto de madeira que eu tinha lá no baú, né? Eu te mostrei, né? Morri. Porra. Tu veio atrás de mim e foi morrer. Todo mundo aqui já tem a casa pronta, menos o Nettock. Não sabe como é que crafita uma arma de diamante. quebra não. O Nettock não é tenta pegar ele, mas não falou nada. O Nettock ainda tem demuga, né? Deixa eu sei. O Nettock ainda é muito, né? Aí fui dar ideia, eu achei que tem isso e aquilo aqui, eu matei só 6, podia ter matado meia dúzia. Tá bom, matei 5 e morri 10, to mais na frente do seu. Eu matei 6 e morri 10. Vai matar também não é tudo do jogo não, você tem que também usar seus poderes pra ajudar só aqui. Ah, atrás de vocês, atrás, 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 atrás. Tu ganha mais ponta vida dentro da tua equipe, usando scans, coisas do que tu matou. Eu vou pegar o scan depois, me dá mais dinheiro eu tô nele. Tem gente que morre mais do que mata e fica na frente da pontuação do que tu mata nada. Aliens, filha! Tão no meio aí pessoal. Tá todo jogo aí. Ah... Que mercado aí nós... Desculpa. Naruto! Inferta à Terra! Emena, pra essa possibilidade de às oddistas. Tá lá embaixo do carbo, Igor. Batei Stock, você fez um machadinho de madeira Que eu falei pra você fazer Tem que fazer um machadinho de madeira Olha, o cara matou 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 o cara tá falando igual de machado, eu ganhava o inventário que o cara me mata já deu né? você viu o cara tenta atirar e o outro me ensinando, achando que eu sou bom o cara ensinando, vocês viu? aperta aí pro inventário é, 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 meu, é, tá pulando aqui, não tá nem pra inventar não, devia ter configurado errado você tá jogando pro teclado? você não falou pra mim que joga de manete? é, ué, precisa jogar pro G27 não, burro, G27 é volante eu sei nem pra isso eu vou ser tão burro, né? é pra ficar ainda mais espruto é que é maluco mais no riso, jogar jogo de tiro com... matei um, matei um eita, tá um percento pela bequinha da direita e eles tenta comendo a jaca lá no... lá no Twitch lá, a live que vai que alguém pega e começa a vender, entendeu? já vai dando um canal pro Twitch só que o Twitch é mais pobre, só que o Twitch eles dão é... doações galera, acho que eu vou poder só jogar amanhã baixou ainda não? phosphate sai trás de 100 ён calma ai 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 Cuidado que tem um tal de lambarica na rua principal aqui do B, na esquerda hein, o maluco. Ei, matou eu de novo. Ai ai. Quem te matou, Elius? Correu pra onde? Ah, morreu já. Tem que mandar um tiro de doze no cara queimar roupa, o cara não morreu não. Pisa alguém lá, pisa alguém. Ai ai. Pisa, pisa gente. Pisa gente. Dá empate. Aí Nessaka, agora você ganha bagulho pra craftar. Nós ganhamos? Eu ganhei o ultimo. Eu ganhei o ultimo. O que que eu vou ganhar pra craftar aqui? Ah, moleque. Se der empate. Cara, você viu? O cara ensinou mesmo. Ele achou que eu sou noob mesmo. Quem vai ser um babaca? Isso aqui é idiota. Babaca pra caralho. Vamos ver. Vai caça ou outra jogada aí? Já tá catando já. Tchau, tchau! Fim de lá de Ra الطantia! Fim de lá de L dida, drops drogaторы sonidos! Tchau, 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 tchau! 對 putos a lida com o rádio e fãpanelos e tais contexts. Tchau!